Oi, oi! Terça-feira, 14 de maio de 2019, tá chegando o seu Jornal Nacional. Eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje falando sobre Camila Cabeio e James Charles e você deve estar se perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra. Seguinte, alguns sites aqui do Brasil estavam dizendo que alguns fãs da Camila estavam pedindo um posicionamento da cantora sobre a treta do James Charles. Pra quem não sabe, ele tá sendo acusado aí de assédio e, enfim, uma treta da pesada mesmo. Gente, eu não podia deixar de falar sobre isso aqui porque eu queria saber quais são esses fãs que estão pedindo isso, né? Porque, assim, a Camila tá trabalhando no novo álbum, a Camila quase não fica nas redes sociais, tava até viajando um dia desse. Se tudo que os fãs, né, realmente pedem a ela é que ela descanse, é que ela se hidrate, é que ela coma. Porque a gente sabe que a Camila trabalha demais e, enfim, é super ansiosa. Então, todo mundo se preocupa muito com ela. Eu nunca vi nenhum fã pedindo posicionamento sobre James Charles e a Camila. Até porque eles nem são próximos, nem são, tipo, amigos, sabe? Não é, tipo, como se o Sean fizesse algo e as pessoas fossem lá, Ah, Camila, o que você achou do que o Sean fez? Então, assim, das duas, uma, ou esses sites são bem loucos e sensacionalistas, ou alguns fãs da Camila são bem loucos e sensacionalistas. O que é que vocês acham disso aí, hein? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. E ontem rolou o primeiro trailer do novo filme da Malévola. O trailer não mostra muita coisa, não dá muito spoiler de como será a história e tals, mas dá um gostinho aí para os fãs da personagem. Você gosta da Malévola? Você gostou do primeiro filme? Então, assim, ó, já começa a cruzar os dedos aí, né? Começa a juntar seu dinheiro, porque já já a gente vai ter Malévola 2 no cinema. E falando em cinema, hoje saiu novos pôsteres de mídia internacional. A gente tem pôster com Chris Hanford, é... Hanford, blá, 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 blá. Tem pôster com a Tessa Thompson também e o restante do elenco. Os pôsteres estão demais. Ah, e ainda também falando de cinema, hoje tá acontecendo aí, né, o Festival de Cannes. E quem estava lá, a brilhantana... Real, gente, bem brilhante, foi a Selena Gomez. Ela até postou aí um videozinho onde ela tá, né, expondo aí umas joias, um negócio de diamante. Assim, gente, pelo amor de Deus, só contando aqui por alto, Provavelmente, em várias vidas que eu, né, vinhera à terra, eu não vou ter o dinheiro que essas joias estão custando. E saindo um pouco de cinema, vamos falar de música, porque a Pabllo Vittar disse que vai lançar aí um novo EP. Na verdade, vai estar dividido, né, o EP em duas partes. E vai conter músicas em inglês e espanhol. A Pabllo tava fazendo tour fora do país, fez várias reportagens também, entrevistas, capas de revista. Muita gente lá fora gosta da Pabllo e muita gente comenta sobre ela, inclusive no meio artístico. Então a gente pode esperar até fitting aí com pessoas bem importantes. Eu tô super ansioso, gosto muito da Pabllo Vittar. A Lombina do dia de hoje vai ficar com o Tom Holland para o K Magazine, que tá sensacional. O Tom é um bolinho, gente, sério. Vocês não acham Tom, no mínimo, fofo. Vocês têm algum problema mental, então é Tomzinho hoje na Lombina do dia. E aí, bebê? Vai supar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Não fala, eu quero saber. E aí, bebê? Vai supar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham de tudo isso que tá acontecendo? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. E ó, se você tá perdendo algum jornal nacional, não esquece que a gente tem um encontro marcado de segunda, sexta-feira, às oito e meia da noite, aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Tchau. Isso e muito mais agora no Pantão Viadão. Gente, seguinte, mais um Pantão Viadão no ar. Como é que vocês estão, meus amores? E ó, Pantão Viadão maravilhoso, com coisas maravilhosas que a gente vai comentar a partir de agora. Como, por exemplo, o nosso Louie, que apareceu aí em Ibiza e outros lugares. Todo mundo notou que o Louie, né, está com a aparência mais saudável. Toda gente, eu acho que esse é o único fandom, né, que toda vez que o ídolo aparece, a primeira coisa que a gente olha é se está saudável, é se está aparentemente bem. Essas fotenhas, meu Deus do céu, o Louie está super bem, aparentemente super bem mesmo. Mais gordinho, né, mais fortinho. E a gente quer você assim, Louie. Parece que o Harry está te tratando bem, não é mesmo? Está dando um negócio do leite. E, gente, olha só, Niall fucking Horan, tá? Que vocês acham que é só cantor, que vocês acham que é só jogador aí de golfe. Não, ele também é politizado, esquerdista. Tudo isso porque, assim, vocês sabem, né, mas o Trump estava lá na Inglaterra, né, na Europa, por aí. E aí o Naio foi lá, minha filha, e deu a real. Expôs mesmo, porque o Trump disse que tinham poucas pessoas nas manifestações. E aí o Naio colocou lá, poucas pessoas, mais de duzentas e poucas mil pessoas, meu amor. Você não viu isso? Porque é isso que você faz, você não vê as coisas. Bem barraqueira, bem maravilhosa, Niall Horan é meu orgulho. Você vê, bonito, rico, fofo, cantor, talentoso, não é mesmo? Escritor e ainda politizado. Ó, mamãe criou direitinho, essa teta aqui foi toda dele. Falando nele, vai ter um negócio de jogo aí beneficente, né, ele vai jogar de novo, né? E tem até fotinho, só as fotinhas já valem. Dá o prêmio logo pro Niall. Eu falei do Louie porque eu vou lembrar de outra coisa aqui daqui a pouco. A gente bem sabe que a bola que o Naio gosta, que a bola... Gente, ficou estranho isso, mas assim, a bola que ele tem um melhor desempenho é aquela bola de golfe, não é a bola de futebol. Inclusive, hoje tá fazendo três anos daquele dia que ele e o Louie, né? Um foi de um time, outro foi do outro. O Louie, inclusive, ganhou. Mas aquelas fotos são maravilhosas, gente. Que dia foi aquele, gente? Maravilhoso. Uma outra coisa que é maravilhosa é Leon fucking Payne, que está aí na capa da Home House, né? Que é uma revista aí masculina, né? Dos homens saudáveis, tudo. Coisa que nunca vai ter matéria minha por lá. Eu cheguei a comentar em algum jornal, porque essas fotos estão maravilhosas. O Lee é maravilhoso. E assim, gente, eu queria saber de vocês uma pergunta, pelo amor de Deus, esporádico aqui. Mas qual é a faculdade que eu tenho que fazer, né? O curso, sei lá, profissionalizante, pra passar óleo no corpo do Lee? Qual é a faculdade, gente? Pelo amor de Deus, assim, não quer dizer que eu vá fazer essa faculdade. Não quer dizer, mas eu queria ter essa opção de fazer essa faculdade pra passar aí a mão, né? Óleo e corpo do Lee. E, gente, hoje de manhã a gente já acordou com várias fotinhas do Harry, né? Caminhando em London, né? Ele tava até com o blazerzinho, o boletom do match dele, do Treat People With Kindness. Maravilhoso, Harry. O melhor garoto propaganda é você, meu filho. Falando em Harry, que maravilhoso, gente, vocês viram a imitação daquele Ronan? Eu não sei como é que o nome dele direito. Que é aquele locutor daquela rádio, iHeart, menina.